Olá a todos que acompanham o Jornal TV Sul, nós estamos aqui no Guaxupeca Autriclube para falar com a Giovana, ela que é professora de dança, que vai trazer informações sobre o Festival de Dança 2022 aqui do clube. Seja bem-vinda. É no sábado que acontece, quais as modalidades que podem participar? Isso, é no sábado dia 17 de dezembro, às 19 horas, aqui no nosso ginásio. É um festival de dança, nós teremos apresentações de todas as modalidades de dança que nós trabalhamos aqui no clube. O balé, jazz, fit, dance, zumba, ritmos, todas as modalidades. E quais são as idades que podem participar? Nós temos alunas de todas as idades, a partir de 4 anos até as mais velhas. Nós temos uma turma só de melhor idade, que a gente fala. E esse festival vai ter premiação para os participantes? Não, é só uma demonstração mesmo de todas as nossas modalidades e para trazer os nossos alunos de volta para o palco. É o primeiro espetáculo pós-pandemia que nós tivemos. Lembrando que podem participar apenas os associados, né? E tem que se inscrever para participar ou não? Não, é só chegar, todos os nossos associados estão convidados, né? Vai entrar ali pela sede para assistir no nosso ginásio. Giovana, você poderia reforçar então que horas que começa? Isso, é no dia 17 de dezembro, com início às 19 horas. Isso, é no dia 17 de dezembro, com início à noite.